Kids, this is another activity, essa é outra atividade sobre plural and singular, tá certo? Vamos então relembrar, singular é quando tem um só, por exemplo, cat, one cat, tá certo? E plural é quando tem two or more, dois ou mais, tá bom? Two, three, four, e assim vai, tá? Então, nessa activity aqui, a gente tem duas colunas, a coluna do singular, que são para aqueles que estão sozinhos, only one, e a coluna do plural, que é quando tem mais de um, two or more, three, four. Aqui, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ver essas pictures aqui embaixo, e ver quais delas que tem só um bichinho ou só um objeto, e quais delas tem mais de um, três, dois, três, quatro, certo? Two, three, four, aí, onde tem só um, eu vou recortar e colar aqui num quadradinho do singular. Onde tem mais de um, two or more, dois ou mais, eu vou recortar e colar aqui no quadradinho do plural, tá certo? Então, olha só, aqui, cat, cat é o gato. Tem quantos cats? Only one cat, tá? Se tivessem mais cats, dois ou três, seriam cats. Aí, eu ia recortar e colar aqui, mas, como só tem one cat, é singular, é singular. Então, eu vou recortar e colar aqui, aqui do lado. Dogs. Quantos dogs? Two dogs. Então, eu vou recortar e colar aqui no plural, tá certo? Se tivesse só um dog só, ia ser singular. Não iam ser dogs. Seriam? Seria dog. Aí, eu recortaria e colocaria aqui na coluna do singular, tá certo? Então, bom estudar para você. Tchau, tchau.